Papu, 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 papu Toma, que toma, que toma, toma Papu, papu, papu Toma, que toma, que toma, toma Papu, papu, papu Esse é o DJ VM É o mano DJ David O moleque é drama O moleque é drama O moleque é drama Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, toma MCPR, vai falar pra tu Vai sentar no pocket boy, vai quicar no vuc de voo Vai sentar no pocket boy, vai quicar no vuc de voo Pocket boy, pocket boy, pocket boy, pocket boy, pocket boy Vou empurrar, vou empurrar Sem pena e sem dó Pocket boy, pocket boy, pocket boy, pocket boy, pocket boy Ele tá me ligando e implorando atenção Na tela do Nalto vai ficar sem xeracão Na tela do Nalto vai ficar sem xeracão Na tela do Nalto vai ficar sem xeracão Ele tá me ligando e implorando atenção Na tela do Nalto vai ficar sem xeracão Babu 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 Toma que toma que toma toma Babu 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 Toma que toma que toma toma Babu 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 Esse é o DJ VM É o mano DJ David O moleque é drama O moleque é drama MCBR, vai falar pra tu Vai sentar no pocket boy Vai clicar no Vuk de Vum Vai sentar no pocket boy Vai clicar no Vuk de Vum Pocket boy, pocket boy Vou empurrar, vou empurrar Sem pena e sem dó Ele tá me ligando, implorando atenção Na tela do Nauta vai ficar sem xeracão Na tela do Nauta vai ficar sem xeracão Ele tá me ligando, implorando atenção Na tela do Nauta vai ficar sem xeracão